Bem-vindo ao canal Escatológico! Bom pessoal, a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 26 diz Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A palavra então ensina que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que cura as almas. O Espírito Santo nos dá força nas provações, nas tentações, ele nos livra, ele nos guia, ele faz com que nos lembremos de todo o ensino dito por Jesus Cristo e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, está escrito Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O versículo 5 do mesmo capítulo diz Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. E em Apocalipse 7, versículos 16 e 17, está escrito assim Todos hão de convir que esses versículos que acabei de ler, fala do papel do Espírito Santo, E no papel do próprio Deus, para consolar os seus filhos. E o consolo é uma espécie de cura. Em Apocalipse 22, 2, nós lemos No meio da avenida e as duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz doze frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. E outra versão diz E aqui ele está descrevendo a nova Jerusalém e diz que não haverá aí nada de execrável Ou não haverá jamais maldição, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro E os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol Porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos A palavra de Deus, ela traz tudo aquilo de que precisamos para crescer na fé E ela traz todo o consolo Ela tem todo o consolo do qual precisamos Através da iluminação do Espírito Santo Mas vejam só, os homens, ou as seitas, elas gostam de acrescentar ou adicionar coisas às escrituras Ou distorcer alguns conceitos da fé Eu tenho em mão aqui o Catecismo da Igreja Católica Eu quero ler para vocês duas coisas Vou provar que Pedro nunca foi Papa E também que o Papa é usurpador Isso quem está dizendo não sou eu Que ele é usurpador Está escrito aqui Vamos lá Primeiro erro O Senhor fez de São Pedro o fundamento visível de sua igreja Não, meu amigo Entregou-lhe suas chaves Também não O Bispo da Igreja de Roma Sucessor de São Pedro é a cabeça do colégio dos bispos Vigário de Cristo Vigário de Cristo Vigário significa substituto O substituto de Cristo na terra Ou aquele que deve aplicar as consolações de Cristo aos cristãos A todo aquele que nele crê É o Espírito Santo Como é que o Papa, um ser humano Que na minha concepção é o falso profeta Profetizado nas escrituras em Apocalipse Como é que esse sujeito é um séle ser humano Ele é vigário de Cristo E diz assim E aqui na terra pastor da igreja Não O pastor da igreja é Cristo E diz assim O Papa tem por instituição divina Está escrito aqui É o parágrafo 937 do Catecismo Da igreja católica romana O Papa tem por instituição divina Poder supremo Pleno, imediato e universal Na cura das almas Eu quero saber onde está isso na Bíblia Certo? Isso aqui é uma afirmação muito séria Isso é usurpação do poder de Deus Do poder do Espírito Santo Está distorcendo as escrituras Está certo? E Pedro jamais foi Papa Porque a igreja romana Ela tem ensinado Que Pedro foi o primeiro Papa Em seu Catecismo Que acabamos de ler Está escrito o seguinte Como vocês viram Que o Senhor fez de São Pedro O fundamento visível de sua igreja Entregou-lhe suas chaves O bispo da igreja de Roma Sucessor de São Pedro É a cabeça do colégio dos bispos Que está escrito aqui Vigário de Cristo E aqui na terra Pastor da igreja Bom pessoal É o seguinte A defesa de Pedro Como Papa Ela se baseia na interpretação Equivocada de Mateus 16, 18 Quando Jesus Cristo disse Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E por que é equivocada essa interpretação? Bom Primeiro porque Pedro foi de pedra da igreja A pedra de tropeço em cinco versículos Vou mostrar para vocês aqui Na Bíblia Romana Bíblia Ave Maria Vamos lá Mateus 16 Porque se eu mostrar aqui na Bíblia Reformada Vão dizer que eu sou parcial Então vamos ver aqui Na Bíblia Católica Mateus 16 Mateus 16, 18 diz Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho de Deus vivo A melhor tradução é o Filho do Deus vivo Tá pessoal? Jesus então lhe disse Feliz és Simão, filho de Jonas Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto Mas meu Pai que está nos céus E eu te declaro Tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja As portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo Desde então Jesus começou a manifestar seus discípulos que precisavam ir a Jerusalém E sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos Que Deus não permita isso, Senhor Isso não te acontecerá Mas Jesus voltando-se para ele, para Pedro Disse-lhe, afasta-te, Satanás Tu és para mim um escândalo Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens Bom, na sequência destes versículos Ou na sequência do texto que acabamos de ler Vemos que Jesus começou a falar sobre seu sofrimento e morte E que Pedro o chamou à parte e começou a reprovar Jesus Então Pedro já era um protestante, olha aí Jesus então se voltou para Pedro e disse Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogitas das coisas de Deus E sim das coisas dos homens E na sequência, no outro capítulo No capítulo 17 Pedro diz coisas sem sentido Durante o evento da transfiguração E vemos que em Lucas 9, 33 Quando estes se apartaram de Jesus Quer dizer, Moisés e Elias Que apareceram durante o evento da transfiguração Pedro disse, mestre é bom estarmos aqui Podemos levantar três tendas Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Ele não sabia o que dizia E após estes eventos Pedro negou a Cristo três vezes Ele praquejou e ele jurou não conhecer Jesus E o galo cantou imediatamente Isso está narrado em Mateus 26 Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera Antes que o galo cante Tu me negarás três vezes E depois disso ele chorou amargamente Outra coisa que no livro de Gálatas Nós vemos Pedro sendo repreendido publicamente Pelo apóstolo Paulo Porque Pedro temeu os judaizantes Aqueles que desejavam que a igreja Voltasse a praticar os ritos judaicos Quando porém Cefas veio a Antioquia Resistilhe face a face Porque se tornara repreensível Com efeito Antes de chegarem alguns da parte de Tiago Pedro comia com os gentios Quando porém chegaram Afastou-se E por fim veio a apartar-se Temendo aqueles da circuncisão E também os demais judeus dissimularam com ele A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar Pela dissimulação deles E Paulo narra que quando viu Que não procediam corretamente Segundo a verdade do evangelho Porque eles estavam se tornando judaizantes Porque os judaizantes pregam uma salvação pelas obras Pelas obras da lei Então por causa disso Que eles não procediam segundo a verdade do evangelho Então ele repreendeu o apóstolo Pedro Na presença de todos E disse Se sendo tu judeu Vives como gentio e não como judeu Por que obrigas os gentios A viverem como judeus? Pedro era judeu Mas vivia como gentio Mas queria obrigar os gentios A viverem como judeus Outra coisa É porque a expressão Falada por Jesus Sobre esta pedra Sobre esta pedra edificarei a minha igreja Deve ser analisada A luz de Efésios capítulo 2 Versículo 20 Ainda aqui na Bíblia católica romana Vamos ler Efésios Efésios 2, 20 Edificados sobre o fundamento Dos apóstolos e profetas Tendo por pedra angular O Papa Tendo por pedra angular o Papa É isso que está escrito aqui? Não Não é Edificados Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Tendo por pedra angular O próprio Cristo Jesus Está aqui Isso aqui é na Bíblia Ave Maria Vocês podem ter certeza Segundo o texto bíblico Que o fundamento da igreja É formado pelos apóstolos e profetas E Cristo é a pedra angular Não Pedro Ou qualquer outro ser humano Outra coisa Vamos ver aqui Se na Bíblia católica Tem a epístola de Pedro Primeira e segunda Pedro Será que tem? Vamos ver Será que tem? Olha Tem Primeira carta de São Pedro Está aqui Está aí Primeira carta de São Pedro Agora eu vou ler O que o próprio apóstolo Pedro escreveu Primeira Pedro 2 Versículo 6 a 7 Por isso Lê-se na escritura Pedro está citando o antigo testamento Eis que ponho em Sião Uma pedra angular Escolhida, preciosa Quem nela puser sua confiança Não será confundido Ele está citando Isaías 28,16 Para vós, portanto Que tem descrido Cabe a honra Mas para os incrédulos A pedra que os edificadores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Uma pedra de tropeço Uma pedra de escândalo Nela tropeçam porque não obedecem a palavra E realmente era tal o seu destino Vós, porém Está falando a respeito de cada um dos crentes Vós, porém, sois uma raça escolhida Um sacerdócio real ou régio Uma nação santa Um povo adquirido para Deus Está aqui Todo aquele que é crente no Senhor Jesus Que é cristão Ele é um sacerdote Mas estamos falando aqui Sobre o tema de que Pedro nunca foi papa Continuemos Nesse texto que nós lemos O próprio Pedro Não se identificou como a pedra Mas chama ao Senhor Jesus Cristo De pedra Pois isso está na escritura Eis que ponho em si É uma pedra angular Que é Jesus Outra coisa é o seguinte O título Esse título aí de papa Não tem base bíblica É uma invenção humana E ele mesmo Diz em Efésios 4.11 E ele mesmo, Deus Concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Efésios 4.11 Está escrito aqui na Bíblia E por fim, tá, pessoal Por que Pedro nunca foi papa? É porque a história nos mostra Que o papado surgiu muito tempo Depois do apóstolo Pedro O título foi usado durante vários séculos Para designar todos os bispos do ocidente Entretanto, apenas a partir do século XI O título se tornou exclusivo Do bispo de Roma O apóstolo Pedro foi um servo de Deus Restaurado por Cristo Para pastorear a igreja Conforme está aqui em João 21.17 Disse Jesus a Pedro Apacenta as minhas ovelhas Pedro, portanto, foi restaurado por Cristo Para pastorear a igreja Juntamente com os outros apóstolos Mas a pedra angular O cabeça infalível da igreja É Cristo Jesus nosso Senhor Porque se levarmos em consideração Ou se levarmos a sério O que está escrito Neste catecismo A respeito do Papa Ele é um grande usurpador Da glória de Deus E da função do próprio Espírito Santo E será julgado por isso